Agora, uma pergunta, assim, quando a gente fala de coisas diferentes, de igrejas diferentes, sobre experiências, o que você me fala sobre experiências? Você já teve alguma experiência espiritual? Você crê nisso? Sim, eu creio, porque a experiência espiritual, nós temos que saber agora falar muito bem sobre isso, tá? Porque nós não podemos ir para o radicalismo. Então, experiência pessoal, eu vejo como o seguinte tema, tá? O seguinte enredo. Eu estou lendo a Bíblia, Deus fala comigo, eu sinto algo no meu coração, eu me converto nos meus pecados, eu entendo que eu sou um pecador, um desgraçado, falido. Para mim, isso é experiência com Deus. Agora, tem o outro lado, que é a ideia de ter visões, de ir ao céu, de ir ao inferno, assim e por aí vai. Esse tipo de experiência, eu não creio que você vai, por exemplo, fazer expiação no inferno, ou você vai num quarto, quinto céu agora, e Deus vai falar com você. Essa parte, eu não creio. Sonhos. Agora, sonhos, por exemplo, eu creio que Deus pode falar conosco, mas tem um problema. Nós não podemos tornar os nossos sonhos como um dogma. É isso que muitas seitas hoje em dia fazem por aí. E a gente pode se enganar, né, com sonhos. A gente acha que é de Deus e pode não ser, mas pode ser. Então, Lise, é aí que entra o problema. Por isso que eu falei que, quando nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra e prática de fé, é a partir dela que nós vivemos e nos movemos. E a revelação objetiva de Deus também. Sim. Tem a revelação especial, que algumas pessoas falam, né, e tem a revelação também interna. Tem vários tipos de revelações da Teoria Reformada. Mas uma coisa interessante, Lise, nós devemos tomar muito cuidado com as experiências que nós temos com Deus. Eu não posso anular uma experiência do galego ou da Lise, porque isso é muito particular. É muito particular. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Agora, a partir do momento que você lança fora, ou seja, mostra para as pessoas a sua experiência e você torna um tipo de dogma, opa, aí é um problema. E eu vou explicar por que é um problema. Se você olhar a história das igrejas, que são seitas hoje em dia, elas começaram a partir de uma visão. A partir de uma visão. Tem algumas igrejas, por exemplo, nós temos o Mormonismo. O Mormonismo é uma igreja que foi fundada por Joseph Smith. Joseph Smith, ele tinha mais ou menos aí, eu acho que entre 14 e 16 anos de idade, quando ele teve uma revelação de um anjo chamado Moroni. Esse anjo Moroni mostrou a ele onde tinha algumas placas de ouro, que tinha ali um outro testamento de Jesus Cristo. Paulo disse, qualquer evangelho que for posto, além do que já está aí, seja anátema. Então, olha só, a partir de uma visão, ele criou uma doutrina e criou uma igreja. A experiência dele. Depois, se você voltar um pouquinho antes, nós temos as revelações da Ellen G. White, que é a fundadora do Adventismo. A Ellen G. White, ela teve mais de duas mil visões. Ela teve mais visões, por exemplo, do que João em Apocalipse. E ela fez com que essas visões se tornassem um tipo de dogma. Olha só, Lizzie, de novo. A experiência dela. Uma experiência pessoal e individual. Isso, se tornou dogma. Isso não pode acontecer. Inclusive, hoje, o que é predominante nos Estados Unidos é o mormonismo. É o mormonismo. E sabe qual é o problema, Lizzie, de experiência espiritual e tornar dogma ou doutrina? É o seguinte. Até um tempo, no mormonismo, tinha um grande preconceito de que, por exemplo, a marca de Caim era exatamente a cor preta, né? Ou cor negra. Hoje em dia tem uma militância para dar nomes, né? Então, com o tempo, isso foi dissipando. Então, pera aí, Lizzie. Se a experiência dele veio de Deus e a igreja disse que ele estava errado, quem está errado? A igreja ou Deus? Entende que a gente pode validar uma coisa e dizer que é Deus e, no fim, não é? Então, a experiência pessoal com Deus, ela tem que ficar entre você e Deus. Mas aí, Caio, você não acha que isso, quando é pessoal mesmo, e aí eu quero que você fale sobre isso, pode causar uma confusão mental? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu, quando me converti, eu tive um sonho com Jesus. Sim. E eu sonhei que Jesus me chamava na praia. E aí eu acordei e eu tinha a certeza que eu tive um encontro com Jesus. E, a partir deste momento, um pastor e uma missionária só oravam na minha casa, porque, nesse momento, eu comecei a frequentar a igreja. Ponto. Eu tive uma experiência com Jesus. Essa foi a minha experiência. Não quer dizer que se você vai ter. Só que, depois, começando a estudar, eu comecei a pensar, meu, será que eu tive uma experiência com Jesus ou será que foi só um sonho? E aí eu comecei a me questionar, assim, será que é coisa da minha cabeça? Ou será que, realmente, aquele dia eu tive um encontro com Jesus? E aí você me fala o quê em relação a isso? Se Deus confirmou. Se aconteceu, se você teve uma experiência com Cristo e você o encontrou, pronto, está feito. É isso que eu falo. Toda revelação tem que passar pelo crivo das escrituras. Não são minhas experiências que definem as escrituras. As escrituras que regem as experiências que nós teremos com Deus. Por exemplo, quando você tem uma visão com Jesus, Jesus na praia te chamando, por exemplo, e quando você ouve o evangelho, Jesus falando, vinde a mim, bate. Então, quando você tem o seu sonho e você olha no crivo das escrituras, você entende que faz sentido. Agora, Liz, o que você não pode fazer é o seguinte, você falar que Jesus te chamou ali na praia e criar, por exemplo, uma bola de neve 2.0 porque Jesus te chamou na praia. Entende? Esse é o problema. É tornar um dogma. Criar... Todo mundo que viu Jesus na praia, venha pra cá porque vocês vão ter esse tipo de experiência. Isso, entendeu? Você tem que começar a criar uma verdade em cima de uma verdade que é única e exclusiva a sua. É, e essa verdade é muito autônoma, porque ela é sua. Entende? Então, toda experiência passa pelo crivo das escrituras. Eu tive um sonho com Jesus. O que tem ali de simbologias? Eu vou na Bíblia, entender. E ele vai te explicar. É, porque assim, Lizy, esse é o problema de algumas igrejas fora da teologia reformada. Porque elas não têm apenas a Bíblia como regra e prática de fé. Elas têm as revelações, os testemunhos e livros posteriores à Bíblia. O que fere um dos princípios da própria reforma, né? Sim, que é só a escritura. Somente a escritura. Vocês estão falando, eu fico viajando aqui. Mas olha o que é interessante. Eu fico pensando mil coisas assim que já aconteceram na minha vida e é muita loucura. Mas olha o que é interessante. A gente não pode partir de um pressuposto individual. Porque se for assim, a gente vai ter que validar todas as crenças de maneira que todas as crenças, eles arrogam a si um Deus. E todas as crenças falam que possuem experiências com Deus. Então, qual é a certa? A certa é validada pela escritura. Então, isso daí é muito claro dentro do protestantismo, né? Então, se nós olharmos por esse enfoque, os problemas já acabam. A questão é começar daí cada um a rogar para si o direito que incumbe simplesmente através das escrituras. Então, é muito claro. Você que está na sua casa, é importante você ler a palavra e verificar quais são as experiências que a palavra traz para você como uma vivência do Deus vivo, do Deus que escolheu se revelar ao homem, não o Deus que você quer revelar por intermédio das suas imaginações, do seu criacionismo. Então, se você quiser verificar quais são as imaginações, do seu criacionismo.